Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com um teste aqui bem interessante que eu acredito que vocês vão gostar muito, que é para saber o seu jeito de amar, a importância de se conhecer um pouco mais do autoconhecimento, até para ficar atento aí do porquê de certas reações, todo mundo tem um jeito específico de se relacionar em casal, esse teste aqui vai ajudar você a entender um pouco mais a respeito de como tu funciona, então é isso, escolhe aí um dos círculos, tá, que aí depois eu vou explicar o que é você, né, pela imagem aí representada eu vou dar um tempinho aí para você escolher bom, então vamos lá você que escolheu o círculo de número 1, né, o primeiro círculo a tua palavra-chave é medo se você escolheu esse círculo significa que você foi emocionalmente condicionado pelo medo e pela desconfiança você já se magoou muito com relacionamentos anteriores e terminou guardando isso, né e agora não se deixa levar facilmente, mesmo que aceite o relacionamento atual, caso você tenha um ou não tenha venha a aparecer, você tem uma certa resistência, né tende a se conter, a se privar, tende a não demonstrar grandes emoções, né, emoções importantes bom, o interessante, né, dessa situação é que é um escudo sim, de certa forma, protetor mas se deixa um pouco mais, se liberta um pouquinho mais, nem que seja aos pouquinhos será bacana para você, tá você que escolheu o círculo 2 a palavra-chave para você é mistério se você escolheu esse círculo, você é uma pessoa sempre insatisfeita e quer sempre mais você fica entediado facilmente no amor sempre que o outro se transforma em rotina ou a situação se transforma em rotina, né entre vocês sua personalidade faz com que você sempre procure por emoções novas, coisas e situações que te dê alegria, né e que te faça se sentir vivo então é isso você que escolheu o círculo 3 a palavra-chave é projeto de vida se esse círculo te chamou atenção quando você olhou é porque você procura estabilidade tá buscando isso para os seus relacionamentos, né você é uma pessoa que acredita sim na fidelidade se esforça para ter isso é uma pessoa fiel, leal, né com seus parceiros você é uma pessoa que gosta de compartilhar e compartilha suas intenções, né seus ideais e você também busca isso do outro, né que é segurança alguém que possa principalmente ter projeto em comum com você muito bacana, tá bem encaminhada, bem encaminhada você que escolheu o círculo de número 4 a palavra-chave para esse círculo é impulsividade você que escolheu esse círculo você é dominado pela impulsividade você é aberto a novas experiências e muitas vezes se joga em relacionamentos temporários no amor você é um vulcão apaixonado e cheio de surpresas e atenção para com o parceiro bom, se você está curtindo, continua assim parabéns você que escolheu o círculo de número 5 a palavra-chave para você é coração você é uma pessoa muito emocional sempre coloca seu coração em todas as decisões principalmente nas questões emocionais, né você quer constantemente ajudar seu parceiro chegar junto com seu parceiro mas corre muito risco, né de se machucar porque termina que você se doa mais do que recebe para você na maioria das vezes está ok mas tenha um pouco de cuidado para não ser abusado não ser abusada, tá bom e você que escolheu o último círculo e o não menos importante a palavra-chave para você em se dedicar a relacionamentos amorosos é racionalidade você é uma pessoa racional e possui a tendência de analisar tudo você reflete muito e estuda as pessoas e situações que lhe interessam mas procure não exagerar, né para não parecer frio parecer fria tente demonstrar um pouco mais de doçura, né e seja menos stalker também tá bom? então é isso, gente o que vocês acharam? curtiram? então comenta aí que eu quero saber qual foi o círculo que você escolheu beijo, 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 gente até!